O Ministério da Economia anunciou hoje medidas para proteger os beneficiários do INSS, que fazem parte do público mais vulnerável à Covid-19. O governo federal também planeja pagar um auxílio para trabalhadores que tiverem a jornada reduzida por causa do coronavírus. As informações com o repórter Daniel Ito. O governo planeja pagar os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador, aquele que é pago pela empresa quando o empregado estiver com coronavírus. Além disso, o Ministério da Economia anunciou um auxílio para os trabalhadores vulneráveis que tiverem a jornada e o salário reduzidos por causa da crise econômica causada pelo coronavírus. Essas pessoas vão poder receber 25% do que teriam direito a receber caso requeressem o seguro-desemprego. O Ministério também divulgou ações para beneficiários do INSS, que em geral são idosos ou possuem algum problema de saúde, ou seja, são vulneráveis ao Covid. A iniciativa busca evitar que as pessoas procurem uma agência do INSS e façam tudo o que precisem remotamente. Uma das ações anunciadas é a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia médica presencial. Em vez disso, o segurado vai poder enviar um atestado médico pelo aplicativo Meu INSS, que vai ser analisado pelos peritos remotamente. Para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada, o governo propõe simplificar as análises, que serão totalmente virtuais. Enquanto a análise não for concluída, o beneficiário terá direito a um adiantamento para ajudar nesse momento de crise. Todo o nosso esforço nesse momento é voltado para a proteção da saúde dos segurados do INSS e daqueles que procuram as agências, no entanto, também preocupados com a garantia dos direitos desse público. Obrigado. Obrigado.